O Canal Brasil, mais uma vez, incentiva, apoia e celebra a causa LGBTQIA+, e realiza, no mês de junho, uma mostra com 14 filmes dedicados a esse tema. Diva é diva. Seu Astolfo Barroso Pinto. Seu Rogério. Divinas Divas é o meu filme, mas é um espetáculo de teatro, que elas fizeram durante 10 anos no Rival. E quando eu vi todas elas em cena, eu fiquei muito apaixonada por elas. Eu digo isso, realmente, depois que a pessoa vê o filme, ela entende isso, mas só eu poderia fazer esse filme. Então, esse filme fala sobre a minha família, fala sobre mim, fala sobre elas. E é isso, é um filme de muito amor, assim, de muito amor a elas, né? Assim, eu sou fã. É isso, é um filme de fã. O filme, ele toca em dois assuntos que eu acho que são alvos de muito preconceito no Brasil, que é gênero, mas eu descobri que o segundo talvez seja até maior, que é a velhice. A gente é um país que é jovem, né? E o filme fala muito também sobre isso, né? Sobre envelhecer. Então, a gente teve muito receio, né? Assim, por parte, para captar. Tanto que a gente conseguiu viabilizar o filme através de um edital. E o Canal Brasil foi o primeiro apoiador do filme. Outra coprodução do Canal Brasil que merece destaque na mostra LGBTQIA+, é Bicha Travesti. O Longo abriu o Festival Mix Brasil de 2018, depois de estrear no Festival de Berlim do mesmo ano e ganhar o prêmio TED de melhor documentário. Vocês estavam fazendo as coisas todas para se protegerem e deixando ao feminino num lugar recluso, competindo por vocês. Mas que joguinho sujo. E acharam que a gente não pôssemos fazer nada. Acho que a palavra me interessa e acho que a imagem também funciona como palavra. Principalmente porque, no meu trabalho, uma das coisas que mais me interessam é justamente a reinvenção de um imaginário social. A reinvenção de um imaginário no que diz respeito aos nossos corpos travestis. A reinvenção de um imaginário de novos sentidos no que diz respeito aos corpos pretos, aos corpos marginalizados, aos corpos transviados e translesbichas. Então acho que para essa reinvenção da imagem, do imaginário social, nada melhor do que o cinema. Muito prazer. Sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas. Outro filme premiado no Festival de Berlim de 2018 que participa da mostra é Tinta Bruta. O longa ficou com o prêmio TED de Melhor Ficção. Quando a gente fez o Tinta Bruta, a gente fez ele muito baseado num sentimento de raiva que a gente tinha, de uma inconformidade. E acho que isso é um elemento muito fundamental de mudança. Para as mudanças que a gente está precisando, a gente precisa se opor às situações e reagir, agir. Então isso para a gente era um sentimento muito predominado durante o nosso processo, tanto de escrita quanto de filmagem desse filme. Esse personagem sofreu diversas violências durante a vida e teve um momento que ele se chega. Na hora que ele se chega, ele reagiu. E nessa reação, a sociedade vai prestar atenção nele e vai tentar julgar essa reação. Tanto eu quanto o Márcio, a gente tinha muito essa intenção de fazer um filme sobre uma bicha que reage. Não que ela vai sofrer essas violências, mas que ela vai estar disposta a reagir a elas. Esse é um ponto muito importante. Não ignorar as violências, mas ter uma resposta para elas. Ter essa força de poder combater e seguir resistindo. Outros dois excelentes filmes protagonizados por personagens gays também participam da mostra LGBTQIA+, do Canal Brasil. Quem dá essa dica é o ator Luiz Lobianco. Dois filmes, eu acho, que foram muito importantes para mim. Com certeza, a Madame Satã mudou a minha vida. Eu morei na Lapa há muito tempo. Sou carioca, nasci do lado da Lapa, vivi a Lapa intensamente. Depois morei na Lapa. Minha companhia de teatro é na Lapa. Então, aquilo falou comigo muito diretamente, até porque a Madame Satã é uma presença até hoje naquelas esquinas ali. é uma obra-prima, sem dúvidas. O trabalho do Lázaro é... Não tem nem palavra para ele, né? O que? Ai! Você ficou maluco? O negro não ficou maluco, não, senhora! E Tatuagem é um filme também muito importante, de muita... muita identificação, um filme muito corajoso, muito livre, né? Que eu acho que... que mostra o gay, o artista, por um outro viés, não é? Aquela visão de sempre... Porque filme, filme com temática LGBT, filme que fala de casal gay, é sempre uma coisa, que é um sofrimento. É sempre uma história triste, é sempre muito difícil, é sempre um amor platônico, né? E quando a gente vê a gente ali inserido num outro contexto, seja qual for, mais cômico, mais dramático, enfim, dá um alívio, né? Porque você fala, caramba, que bom, a gente pensa assim também. A nossa presença se dá dessa forma também. A presença de personagens lésbicas no cinema brasileiro é bem pequena. Estamos, inclusive, preparando uma reportagem sobre isso. Um filme surpreendente que mistura terror e fantasia é a dica da atriz Bruna Linsmaier. Eu acho que quando a gente fala de longa-metragem comercial, né? Que entrou em circuito comercial, me vem muito um filme maravilhoso da Juliana Rojas e do Marco Dutra, que é As Boas Maneiras. É o único filme na história do cinema nacional que tem um casal lésbico interracial. Um único, né? E eu acho que é uma representatividade... Eu amo esse filme, ele é maravilhoso. Mas ele é, talvez, um dos únicos, especialmente se a gente fala de um longa-metragem com matemática lésbica, feito também por uma mulher lésbica. Nossa, bom demais, né? Nossa última dica é da atriz Ani Mota, protagonista de Alice Júnior. O filme, premiado em diversos festivais, aborda questões importantes do universo transgênero enquanto muito nos diverte. Então, as pessoas devem assistir Alice Júnior, porque se você está tendo um dia triste, um dia pesado, Alice Júnior é o filme que vai te alegrar. E, ao mesmo tempo, a gente está falando sobre uma causa importante, uma causa que era invisível e está se tornando cada vez mais visível. E, independente de ser trans, de ser cis, hétero, gay, enfim, todo mundo já passou pelo que Alice passou. Pelo primeiro beijo. E a gente fala sobre isso, sobre o primeiro amor, o primeiro beijo, a vontade de tirar o bebê, situações de todo adolescente. Então, é o filme para mãe, pai, tio, sobrinho, caçula, o mais adulto. Enfim, todo mundo vai gostar. É realmente para a família. E eu convido todos do Canal Brasil a assistirem Alice Júnior. Fica aqui o meu convite. Vocês me conhecem como Alice Júnior. Sou trans, sou osso duro de Rue e estou pronta para o que dá e vier. E você, quem é? A mostra LGBTQIA+, acontece nas noites de terça, quarta e quinta do mês de junho, sempre à meia-noite e meia. Uma diversidade de histórias e atores incríveis como Wagner Moura, Glória Pires e Cláudia Abreu aguardam você. Não perca! Bom, agora vamos fazer um pingue-pongue aqui. Ok. Um pássaro. Meu pai. Um país. Brasil. Um canal. Esse. Um botão. Inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clique, 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 clique.